Você não vai fazer um serviço desse. Por quê? Viu? Ó. Ovô, o valor dela é 70. Pensa comigo. Ó, pensa comigo. Pensa comigo. Ó, pensa comigo. Se você não usar, eu posso vender por 70. Eu vou pagar... Onde que você tá, cabeça, cabeça que você vai vender por isso? Não tem outro bobo igual a você? Não tem? Não tem? Você nem me perdi, você nem me perdi. Mas nem vem com ela aqui. Aí eu guardei. Ó. Você me amou no dia. Ovô, as coisas não é por aí, rapaz. Ó, viu? Eu vendo depois ela. Você vende nada. Você não vende coisa nenhuma. O que que é isso, mano? Não, senhor. Não vai fazer um serviço desse, senhor? Não se tirou de um pouco pra vocês. Aonde? Não vai fazer um serviço desse, senhor?